Nós, da América do Sul, da América Central também, ia para os Estados Unidos, buscando uma melhoria de vida. E aí que esses atos começam a rolar no... Que bairro? Bronx, New York, né? Vamos dizer assim, quando os negros foram libertos, nos Estados Unidos, na maioria dos países aqui, o governo tinha um plano para eles, né? Tipo assim, nós esprememos o sul, o que a gente vai te matar? Logo afora. Então, o plano na verdade era que, quanto mais eles pudessem ficar longe dos centros, se matando aí, foi melhor. Então era uma população muito abandonada, sem estrutura, sem escola, sem lazer e sem ter o que fazer. E daí quem fez esse papel de dar o que fazer foram as gangues, né? E também as pessoas entraram muito em gangues, porque era uma forma de não apanhar. Tipo, você tem que estar com um grupo, tá ligado? Qual grupo você está? Nenhum? Você vai para ele todos. Tem que entrar em grupo. E é um grupo totalmente envolvido com a música, né? Com os rolês e tal. Eu estou contando de uma forma assim, bem linear, mas deve ter muita coisa aí nesse meio acontecendo ao mesmo tempo, que a gente talvez nem imagine. Nessa vinda de famílias tentando melhorar de vida, veio adolescente ainda por volta de seus 15 anos, live por camp. Sim, de camp dos irmãos, né? Por Clive, na hora de ir com o Hurtman. Ele fez um rolê do bairro dele, no Rio onde ele morava, para arrecadar dinheiro com outras aulas. E aí, acho que foi um dos primeiros rolês que aparece a questão do som do cara que está falando do campo, das gangas fazendo as suas demarcações ali, de aparelho e tal. Meio que isso tudo meio que junto, que seria a chamada de brota depois. E esse tipo de rolê foi muito sucesso. E várias, vários grupos, não, várias gangas, vários grupos de moleques começaram a fazer suas rolês. Não tinha ele, 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 o b-boy, mas ainda não tinha esse nome. Então, quem deu, quem deu esse nome foi o, dizem que foi o África Bão Mato e Hip Hop já era uma expressão muito usada nas brincadeiras das palavras, já usava muito o Hip Hop, né? Assim como o Rap também, a sigla significava ritmo e poesia, há quem fale que já se falava Rap, pra falar e falar, pra falar e falar, se modernizar, como se fosse, se você assistiu o Edmire, tem uma cena que ele fala pra ele. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Violent Hip Hop, money flip-flops, promotas won't book but it still rocks.